Olá pessoal, eu sou a Vanessa e gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o tempo. Como a nossa fé e a forma com que a gente enxerga a nossa realidade a partir dessa relação com Deus influencia a nossa percepção do tempo. Eu acho que no senso comum é muito forte a gente pensar como se o tempo fosse uma mercadoria, algo que a gente consome, algo que é meu, meu tempo, e a gente separa o tempo secular do tempo sagrado. Então é como se em alguns momentos Deus estivesse mais presente comigo e em outros momentos não. E eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso, porque essa separação, esse dualismo é um erro. E muitos de nós podemos estar vivendo vidas cristãs sem sentido, porque a gente ainda acredita nessas distorções e nesses erros. Então para começar eu gostaria de ler uma frase da Tish Harrison Warren no livro Liturgia do Ordinário. Ela fala assim, O tempo não é uma mercadoria que eu controlo, administro ou consumo. O tempo não é meu, ele não gira ao redor de mim. O tempo gira ao redor de Deus, o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. Então isso vai na contramão desse senso comum que eu acabei de falar para vocês. A gente precisa redefinir as nossas narrativas e aquilo que dá sentido para a forma como nós vivemos os nossos dias, a partir agora da verdade bíblica. Então o que a verdade bíblica diz para nós? Agora, porque eu creio em Deus como meu Senhor e Salvador, eu sou incluída numa relação com Ele. E essa relação vai aos poucos me ensinando a viver uma nova realidade. Eu sou agora uma nova criatura e eu tenho então diante de mim um novo aprendizado que o Senhor mesmo vai me ensinar. Jesus como meu mestre, o meu professor, aquele que vai caminhar comigo agora ao meu lado, porque essa relação com Deus agora foi restaurada. Os meus pecados foram perdoados e eu desfruto agora, já no momento presente, de uma nova relação com Deus. E isso precisa afetar todas as áreas da minha vida, inclusive o modo como eu vivo o meu tempo. Só que provavelmente o erro que a gente cai muitas vezes é que eu continuo vivendo o meu tempo como se isso não tivesse acontecido. E eu simplesmente peço para Deus me abençoar nas coisas que eu tenho que fazer ao longo da minha rotina. Mas Ele não está comigo na minha rotina, vocês entendem? Então isso é o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer para a gente refletir e meditar aqui hoje. Muda totalmente a forma de enxergar o tempo quando eu percebo que é Deus quem me conduz agora. Agora eu não estou mais sozinha. Agora eu não estou mais morta. Eu não estou mais cega. Agora eu não estou mais vivendo na escuridão. Todas essas são imagens que a própria Bíblia traz para nós, que o próprio Jesus usou, que Paulo resgata nas suas cartas. Nós agora vivemos na luz. Nós agora vivemos em uma relação com Deus. Ele nos chama para viver e nos conduz ao longo do nosso dia. Então desde o momento que a gente acorda, tudo que a gente faz ao longo do dia, tenta perceber dessa maneira. Deus é quem te chama para viver. Deus é quem te chama para trabalhar. Deus é quem te chama para cuidar dessas pessoas. Deus é quem te chama para criar, construir, resolver. Todas as coisas que acontecem ao longo do nosso dia, normal, as coisas mais comuns e cotidianas e ordinárias. Cuidar da casa, lavar roupa, cuidar das crianças, ajudar nas atividades da escola, cuidar de clientes, de alunos, a esfera pública, todas as áreas da realidade. Tudo isso é a arena, é o local, é a escola, é a vida prática onde Deus vem e nos encontra. E através dessas coisas simples, o Senhor nos ensina, nos transforma a imagem e semelhança de Jesus e nos faz co-participantes com Ele, das coisas que Ele está fazendo na realidade agora, transformando todas as coisas e conduzindo todas as coisas de acordo com seus propósitos eternos. Então isso é muito importante porque muitas vezes nós dizemos que nós cremos em Deus, mas a gente pode continuar vivendo a vida cotidiana com ritmos, hábitos, rotinas e agendas contrários a isso que nós dizemos crer. E é essa a segunda meditação que eu gostaria de trazer para vocês. Nós precisamos enxergar as nossas vidas diárias e perceber como integrar as verdades do que nós dizemos crer, que nós lemos e estudamos na palavra de Deus, com o tempo presente e as nossas rotinas e as nossas escolhas. Bom, isso é o que a Tish vai falar no livro Liturgia do Ordinário, que eu recomendo muito a leitura se você ainda não leu. Ela vai mostrando como cada coisa, cada atividade, cada evento, cada circunstância tem a ver com os propósitos eternos de Deus e como Ele se relaciona conosco através dessas coisas. E essas coisas, então, elas se tornam mais do que comuns e elas podem se tornar, sim, momentos muito especiais, onde nós percebemos a presença de Deus e a condução dEle ao longo do nosso dia. O James Smith, no livro Você é Aquilo que Ama, também vai falar sobre isso, deixando claro que o culto tem um lugar especial, a vida da igreja tem um lugar especial na nossa formação espiritual. Ele fala que o culto é o centro do discipulado. Mas esse discipulado também vai acontecer ao longo de todos os outros dias da semana, através das outras coisas que nós fazemos. Se você colocar o seu momento de oração como separado das outras coisas, ou o seu momento de participação na igreja como algo especial e separado das outras coisas, como se só ali Deus estivesse com você, você está cometendo um erro. Então, compreender toda a realidade a partir dessa relação com Deus é perceber que todas as coisas que você faz ao longo do seu dia, da sua semana, são parte dessa relação com Deus também. E claro que há momentos especiais, sim, onde nós percebemos a presença de Deus de maneira mais clara. E claro que há, sim, um lugar especial para a nossa participação como igreja, no culto com os nossos irmãos. Só que eu gostaria de fazer você pensar um pouquinho comigo hoje, que essa presença de Deus também acontece e nos conduz ao longo de tudo o que nós fazemos. Como diz o salmista, não tem nenhum lugar para onde eu posso sair que Deus não esteja lá. Não tem nenhum e-mail que eu precise responder, não tem nenhuma casa que eu preciso limpar, não tem nenhuma tarefa difícil, nenhuma situação desafiadora que eu precise enfrentar, que Deus não está comigo, me conduzindo, me sustentando, me ensinando, me provando, me mostrando do amor dEle também. Então, eu gostaria de trazer também uma reflexão do porquê que muitas vezes nós vivemos rotinas tão frustrantes, tão entediantes, tão sem sentido. E pode estar relacionado com essa nossa falta de percepção do relacionamento com Deus. Nós precisamos entender o que significa a gente estar em um relacionamento com Ele. e como viver isso agora, na prática, no nosso tempo presente, na nossa rotina diária, nas coisas comuns que nós fazemos. O Thomas Kelly, no livro Um Testamento de Devoção, depois de sofrer também esgotamento físico, emocional e mental devido ao excesso de trabalho e demandas, ele concluiu que o problema não era externo, não era só falta de tempo, não era só reorganizar melhor as rotinas, não era só aprender a dizer não, apesar disso também ser muito importante. O problema não é externo, o problema não está na lista de coisas que eu faço, o problema é interno, no meu coração. E é isso que a palavra de Deus fala. Nessa nova vida com Deus, eu preciso aprender a confiar menos nos meus ídolos, naquilo que me traz segurança em mim mesma, nas coisas que eu controlo, e aprender a confiar em Deus. E isso é uma coisa que leva tempo, isso é um processo de formação espiritual, que vai acontecer ao longo de toda a nossa vida. Mas a escola onde Deus vai me ensinar isso e vai gerar essa transformação, é agora, o momento presente, as minhas rotinas ordinárias. Então, através das coisas que eu faço agora, eu preciso aprender a confiar menos em mim e nessas coisas, e a confiar em Deus, vivendo e fazendo essas coisas em um relacionamento com Ele, através da força que Ele me dá, através da direção que Ele me dá. Vocês percebem a diferença? Então, o Thomas Kelly vai dizer assim, As distrações externas dos nossos interesses refletem uma ausência interior de integração de nossa própria vida. Estamos tentando ser vários eus ao mesmo tempo, sem que todos esses eus estejam organizados por uma única e soberana vida dentro de nós. Não somos integrados, somos angustiados. Então, é muito interessante esse insight do Kelly para nós, porque Ele diz que não nos falta tempo, nos falta amor. E é justamente esse amor que o Senhor nos oferece nessa nova vida. É justamente isso que Jesus quer nos ensinar quando Ele fala para a gente confiar nele e deixar Ele nos ensinar, porque o fardo dEle é leve. E assim nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Nós precisamos aprender a encontrar esse centro que vai integrar todas as coisas que a gente faz, debaixo de um mesmo propósito, de uma mesma vontade, que é a vontade de Deus. Então, eu preciso parar de enxergar a minha vida como sendo a minha narrativa de felicidade e ficar pedindo a ajuda de Deus, como se Ele fosse um gênio da lâmpada, para fazer a minha vida dar certo. e enxergar que a minha vida é parte de uma narrativa maior. Eu estou inserida, sim, numa grande história que Deus está construindo ao longo do tempo. Por isso a minha vida tem sentido, a minha vida importa. E por isso que as coisas comuns e ordinárias da minha rotina também importam. Então, a família, o trabalho, as atividades da igreja, todas essas coisas precisam estar integradas e conectadas com esse centro, que é a vontade de Deus e o modo com que Ele está me ensinando a viver. Por isso, então, quando a gente encontrar esse sentido e começar a viver o nosso tempo e a nossa rotina, a partir disso, nós vamos perceber a mudança. Nós precisamos ter humildade suficiente para aceitar que a gente não sabe como viver. E nós precisamos entender que a gente não pode continuar vivendo do mesmo jeito como as pessoas que não conhecem a Deus, sendo escravos do trabalho, trabalhando dia e noite sem poder descansar. Então, o nosso relacionamento com Deus e essa nova vida que Ele nos oferece vai permitir com que a gente aprenda também com Jesus a viver novos ritmos. Ritmo de trabalho e de descanso. Ritmo de gastar energia com foco e concentração, mas ritmo também de relaxar e distrair e se divertir. Nós precisamos proteger o nosso descanso, as nossas pausas. Nós precisamos valorizar o que Deus precisa nos ensinar sobre entregar todos os nossos fardos sobre Ele e perceber que os resultados do nosso trabalho são frutos que Ele vai dar de acordo com a vontade dEle e no tempo dEle. Enfim, nós somos pessoas que já desfrutam de uma relação com Deus, intermediada pela obra de Jesus e pela presença do Espírito Santo. Não somos mais escravos do trabalho, do sucesso e dos resultados. Por isso, nós podemos ter ritmos mais saudáveis de vida. Ritmos de trabalho e descanso, de solitude e comunhão, de conversas e silêncio, de concentração e de brincadeira. Nós somos chamados a viver como filhos nessa nova realidade, nesse novo reino de Deus que já começou. E nós oramos para que venha o Seu reino de modo perfeito, que se cumpra a Sua vontade nos contextos em que nós estamos inseridos agora, em cada situação que nós vivemos. Então, um dia bem vivido, um dia comum na nossa rotina, bem vivido, não é aquele onde eu fui muito produtiva e eficiente e eu consegui fazer tudo o que estava na minha lista. Não. Um dia bem sucedido e bem vivido é aquele em que eu vivi com Deus, à luz desse relacionamento com Ele. É um dia onde eu percebi a mão do Senhor me conduzindo e me ajudando nas minhas escolhas mais rotineiras. Um dia bem vivido é aquele onde eu amei o bem e odiei o mal, aonde a presença de Deus influenciou cada escolha, cada situação que eu experimentei e vivi. Aonde eu percebi a direção do Espírito Santo e aonde o Senhor cumpriu a Sua vontade, mesmo através dos imprevistos que surgiram na minha agenda, porque Ele é o Deus e Ele é o Senhor do tempo e Ele traz coisas que eu não tinha planejado, mas Ele me conduz através desses imprevistos. Então, ao final do dia, eu posso orar ao Senhor, entregar tudo aquilo que eu vivi, mesmo aquelas coisas que não aconteceram do jeito que eu gostaria e aquelas que eu não consegui fazer. Mas agora a gente está livre. Nós não somos mais escravos de narrativas distorcidas como eu não sou boa o suficiente, eu não fiz o suficiente, eu não tenho o suficiente. Então, essas narrativas são mentiras distorcidas por causa do pecado. E por causa dessa nova relação com Deus, nós agora somos livres para viver o tempo com Deus, desfrutando com sentido e alegria e contentamento cada momento do nosso dia. E aí as disciplinas espirituais vão nos ajudar muito também. A oração, a meditação, a leitura bíblica. São momentos especiais de encontro com Deus que vão me fortalecer e vão me ensinar essas novas narrativas. Vão restaurar minha mente e fortalecer meu coração para viver o tempo presente com Deus. Então, fica o convite para você pensar nessas coisas, refletir nessas coisas. Se você tem vivido uma rotina dualista, separada, onde você vê Deus só em alguns momentos e não em outros, se você sofre com o peso de uma rotina desgastante, estressante, converse com Deus sobre isso. Leia esses livros que eu citei ao longo dessa fala e busque conhecer o que Jesus tem para te ensinar sobre como você pode viver o tempo com Ele e assim encontrar mais sentido e alegria para viver o seu tempo hoje, o seu momento presente com Deus. É isso, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço.